Olá amigos, vocês estão ligados nos estúdios Flow, este aqui é o Flow News e a gente está iniciando mais um programa Portas Abertas, como sempre trazendo gente que tem histórias para contar, muita emoção para transmitir para nós, experiências diferentes e histórias de todo tipo, hoje o nosso convidado é um especialista em marketing, o marqueteiro já foi um termo que muitos rejeitavam, porque achavam que era até meio pejorativo, você acha meu amigo que marqueteiro é ruim? Fala João Branco. E aí Carlos, tudo bem? Prazerzão estar aqui com você, olha um monte de gente não gosta de ser chamado de marqueteiro, mas eu não tenho problema não, eu inclusive falo que sou marqueteiro, não tenho problema não, eu acho que essa peixe aí veio por causa do pessoal que trabalha com marketing político, e aí eles ficaram com essa fama do marqueteiro e aí tem muita gente que não quer se vincular a eles, mas eu acho que tem um monte de marketing bom e ruim em todas as áreas, inclusive no político, mas também tem telemarketing que é bom e que é ruim, tem marketing de evento que é bom e que é ruim, tem marketing de tudo que é bom e que é ruim, então pode me chamar de marqueteiro sem problema. Você sabe que até hoje, quando estão começando as campanhas políticas, os jornais e os meios de comunicação falam fulano de tal, o candidato fulano de tal contratou pra ser fulano como seu marqueteiro. Até hoje é difícil. Até hoje, é verdade. E a gente fica lá, vai ter o debate, olha a cor da gravata, foi o marqueteiro que escolheu. Olha a posição da gola, certamente alguém assessorou, porque está querendo passar uma imagem de que é mais trabalhador, de que é mais isso, que é mais aquilo. Eu não duvido não, eu acho que deve ter muita gente mesmo pensando na imagem. Agora, esse mesmo cuidado dá para as empresas ter com as suas marcas, dá para a gente ter com a gente também, dá para ter com uma ONG, dá para ter com uma causa. Então, a disciplina de você convencer os outros, apresentar suas qualidades, mostrar os seus ideais, está tudo aí dentro do marketing. Você sabe que uma vez eu entrevistei uma especialista, uma especialista em cachaça. E eu perguntei para ela, você é cachaceira? Aí ela falou, com muito orgulho, eu sou uma cachaceira. Porque no interior, quando a gente fala, aquele cara é cachaceiro, é porque ele bebe muito, ele ultrapassa os limites, provoca situações desagradáveis. Ela falou, sou cachaceira, sim senhor, com muito orgulho. Então, olha só, que coisa, né? Rapaz, você ficou quantos anos no McDonald's? Fiquei quase 10 anos, 9 anos e um pouquinho, à frente do marketing do Mac. Então, foi um período em que a gente fez um monte de coisa lá, transformar o McDonald's em Mac, de lançar um monte de coisas novas, linhas de sanduíche. Foi um período também em que a empresa reformou os seus restaurantes, mudou os seus serviços. Então, a marca deu uma brilhada. Eu não trabalhei só no Mac, não. Trabalhei também em outras marcas antes, já trabalhei na Ferreiro, já trabalhei na P&G, já trabalhei até com remédio. Então, já fiz marketing de muita coisa. É mesmo. Agora, falando de McDonald's, o McDonald's é uma marca muito importante, né? É muito forte. Está presente em todo canto. Você vai a qualquer lugar do mundo, você chega até naquelas cidadezinhas onde os restaurantes fecham às 8 horas da noite, na Europa ou em outros cantos, né? Aí você, aí não tem saída, mas tem o McDonald's aberto. Mac é só aqui no Brasil, desse jeito? Esse negócio de transformar McDonald's em Mac, em adotar um apelido carinhoso, do jeito que aconteceu, foi só aqui. Tem outros lugares do mundo que eles também dão apelidos. Eles têm apelido, isso? Isso que eu pergunto. Então, na Austrália, por exemplo, eles chamam de Macas. Na França, eles chamam de McDo. No Paquistão, eles chamam de McD. Na Argentina, eles chamam de Mac. Então, na última Copa do Mundo, inclusive, nas placas do estádio, enquanto o pessoal estava jogando futebol, eles mostraram várias formas de falar McDonald's ao redor do mundo, mas ninguém adotou com tanta ênfase a ponto de o aplicativo que está no celular das pessoas. Eles não chamam McDonald's, eles chamam a Mac. A rede social, às vezes tem fachada de restaurante, o nome do programa de fidelidade. Então, aqui adotou de vez mesmo, M-E-Q-U-I, Mac. E como é que é o processo de pegar uma marca tão forte, tão poderosa e tão consolidada, João, e transformá-la neste jeito carinhoso de chamá-la? Eu vou ousar dizer que não foi o marketing que transformou nada. Isso é uma coisa que já existia, as pessoas já chamavam a marca assim, as pessoas já tinham essa relação com a marca, sabe? Vamos imaginar que você vai lá nos Estados Unidos e o pessoal chama a Coca-Cola de Coke. Coke. E tudo bem? Então, você já tem uma relação de tanta intimidade com aquela marca que você escuta aquele barulhinho do Netflix, tem gente que já fala que é tudo um. Tem gente que dá um jeitinho de falar. Isso são marcas que estão na nossa vida há tanto tempo e com tanto vínculo emocional que elas já ganham apelidinhos, elas já ganham gírias, já ganham um lugar no nosso coração que não foi uma propaganda que conquistou sozinha, não. Foi uma história de atendimentos, de um produto gostoso que você recebeu, de um momento feliz que você teve com aquela marca, de uma coisa que você lembra que ela fez, que você gostou, que foi construindo uma relação, ela virou sua amiga. E aí um time de marketing tem a sorte de trabalhar numa marca assim, vibrante, pulsante, que faz parte da vida das pessoas e vai lá e simplesmente desvenda isso, tira o tecido por cima disso e fala, olha, só queria te falar que eu sei dessa verdade que está aqui. Então não é um negócio forçado, sabe? Imagina que você virasse aqui pra você e, pessoal, o negócio é o seguinte, a partir de hoje vocês podem me chamar de traminha. Ninguém te chama assim tramonta, já tem bastante gente que te chama. Aí você adotar isso, fica mais natural, mais orgânico, porque o marketing que parece marketing, aquela coisa forçada, alguém que te obriga a apertar um botão, te obriga a chamar a marca de um jeito, te obriga a assistir um vídeo até o fim, mesmo você não querendo, esse aí eu acho que ele já está com os dias contados, o marketing agora que funciona é o que parece menos marketing. Então eu vou te pedir a tua opinião sobre uma coisa, sobre Oxo. Aí a hora que eu leio lá que é Oxo, escrito Oxo, eu falo assim, isso é muito estranho, isso aqui pra nós é Oxo. É a sensação que eu, como cidadão, que tenho uma unidade na esquina de casa, que passa na frente, toda hora eu olho praquilo e falo assim, como é que é mesmo o nome desse lugar? Tentaram mudar pra tal, não sei se pega. Acho que a sensação que eu tenho é que é exatamente diferente daquilo que você acabou de falar, que não é orgânico, é um pouco forçado. Olha, eu acho que o tempo dirá, tá? Mas me pareceu bem simpático uma marca que está chegando no Brasil contar pros brasileiros como ela se chama. Imagina que chegou um amigo novo no grupo e aí você pergunta, e aí como é que você chama? E ele tem um nome que se você ler no RG, você fica na dúvida de como se pronuncia. E ele virar e falar, eu me chamo Michael, mas todo mundo me chama de Michael, mas eu me chamo Michael, eu quero que me chame de Michael. E ele se apresentar de uma maneira simpática falando isso, eu acho que é legal também. Tem um monte de marcas que a gente fala no Brasil, do jeito que a gente pronuncia aqui, e não é o jeito que se pronuncia lá, né? Aquela marca de material de construção, loja de material de construção, Leroy Merlin. Lá na França, Leroy Merlin. Tem um monte de marcas que a gente fala aqui que a gente nem foi ensinado e nem acho que valia a pena talvez ensinar. Ah, já que o brasileiro fala assim, vamos falar. Já trabalhei com fralda, pampers. Tem região do Brasil que chama de pampers. E tudo bem, pode chamar desse jeito. Então, você agir com naturalidade. Se alguém chegar lá no supermercado e falar, não, eu quero chamar de Oxo. E ele fala, não, é proibido. Então, se você quer chamar assim, saia daqui, nós não vamos te atender. Aí é horrível. Agora, ele chegar simpaticamente, se apresentando. Quem sou eu? Tô pipocando, minha estratégia é abrir um monte de lojas de uma vez e de repente você vai ser impactado por isso. E eu coloco uma plaquinha. Se fala o que sou e tô sempre por perto. E eu tive a curiosidade de perceber que ele escreveu assim, e tá sempre por perto. Ele escreveu e está sempre por perto. Então, ele tá te falando, eu sou informal, eu sou amigável, eu tô pertinho, eu sou como se fosse um amigo que mora aqui do lado, que quando falta açúcar você vem buscar, 24 horas. Eu acho que com o marketing tem mais acertos que erros. Você, trabalhando no McDonald's, tratou da imagem de uma grande marca de alimentos, muitas vezes contestada. Sim, bastante questionada também. Porque, primeiro, sanduíche. Segundo, sanduíche que tem umas coisas que nem sempre quem cuida de saúde fala assim, putz, você vai comer esse monte de bacon, né? Este queijo, tanto queijo, tanto isso ou tanto aquilo que tem nos sanduíches e que as pessoas gostam. Mas como é que foi, como é que é trabalhar a marca quando você sabe que existe uma fiscalização em relação à saúde, ao bem-estar daquele produto, ou que o próprio, alguns médicos não recomendam. Fala, pô, também você vai comer isso, come uma outra coisa. Vai se meter com um sanduíche, come uma outra coisa, né? E aí você tem a responsabilidade de alavancar aquela marca e mostrar para aquela marca, para as pessoas, uma outra coisa. Como é que é esse processo? Eu acho que trabalhar com marketing é isso. Hoje eu não trabalho mais no McDonald's, então não falo mais o nome da empresa. Mas eu acho que qualquer empresa que você for trabalhar tem os seus prós e os seus contras. Tem no seu produto um lado que é muito bom e um lado que é muito questionado. Não, João, eu trabalho numa empresa que faz garrafinhas de água. Água é um produto universalmente aceito como um produto saudável. É, mas você produz muitas garrafinhas de plástico que ficam por aí e você pode ser muito questionado por isso. Sim. Aí você trabalha, não, eu trabalho, João, com doces. Puxa, vamos falar sobre o seu teor de açúcar. Não, eu trabalho com produtos que são plant-based, que está na moda agora. Produtos vegetais que fazem uma imagem de que é de carne. Puxa, mas aí tem gente que vai falar que é ultra processado. Não, eu trabalho com roupa, eu trabalho com isso. Todo mundo tem um lado para falar de uma coisa e de outra. A primeira coisa que eu tenho para falar é, assim que eu cheguei no Mac, a primeira coisa que eu fiz foi, gente, eu queria saber tudo o que acontece aqui. Para trabalhar com marketing disso, eu preciso saber toda a verdade. E a verdade que eu conheci, que eu descobri lá, me fez ficar confortável de trabalhar lá há nove anos. Eu vi na comida do McDonald's algo que tem muito mais qualidade do que as pessoas imaginam. Eles têm inclusive um programa que se chama Portas Abertas, igual o nome desse programa, que você pode visitar. Está vendo? Olha aí, potencial patrocinador aí. Que você pode ir em qualquer Mac do Brasil e visitar a cozinha e ver a comida. E ver que o alface é igual da sua casa, que o tomate é igual da sua casa, que o pão é pão, que a carne não é de minhoca. É 100% carne bovina, sem corante, sem conservante, sem nada. Que os ingredientes são ingredientes que estão ali conhecidos e que tem total transparência. Você sabe quantas calorias você come. Imagina que você vai almoçar no shopping, seja onde você for, eu te desafio a saber quantas calorias você almoçou, qual percentual de gordura tinha ali, de carboidrato. Quase ninguém informa. O Mac informa tudo. Então ele te dá um cardápio variado, te dá a garantia da origem dos ingredientes, ele tem um processo de produção super controlado e ele te dá a chance de você escolher. E o mais legal também, o marketing nunca fala que o produto é pra você comer todo dia. Nunca fala que o produto é pra você comer só isso. Pelo contrário, é um produto pra você comer de vez em quando, ocasional, indulgente, pra você, dentro da sua alimentação variada, trazer um dia lá que você abraça o seu estômago com uma coisa gostosa. E ainda tem menos calorias do que o pessoal imagina, viu? É, é. Mas enfim, já virou um garoto propaganda do Mac aqui. E quando tem aqueles sanduichões desse tamanho, que a gente vê em diferentes lugares, a gente vê em diferentes marcas, né? Tem. Não é só no Mac, não tem outros também. Tem gente que faz de 3 carnes, 4 carnes, 5 carnes. Tem nos food trucks, nas hamburguerias, na praça de alimentação. Isso aí é só pra quem pode, né? Mas nas grandes marcas também, nas grandes marcas muitas vezes se lançam um tipo de produto que tem um sanduiche duplo, o triplo. Tem. Isso é pra quem pode, pra quem tem um estilo de vida que permite, pra quem gasta bastante energia, pra quem faz esporte, pra quem precisa de uma dose extra ali num dia, por quê? Tem um estômago deste tamanho, né? Pra suportar aquilo. Porque, porque, vou te contar uma coisa, né? Para com isso. Escuta, hoje, o marketing hoje, ele é muito mais, você estuda o marketing, você tem, ele é muito mais baseado em pesquisas. Pra quem vai trabalhar lá. Na hora que você vai fazer qualquer coisa, você se baseia em pesquisa o tempo todo? Sim. Tem gente que faz muito marketing baseado na intuição. Tem muita empresa por aí que vai lá e inventa um logotipo amarelo porque gosta de amarelo. Tem gente que vai lá e pinta a sua loja de azul porque gosta de azul. Tem gente que lança um produto porque achou a embalagem que a sua tia elogiou. Mas, o marketing mais bem feito, o que mais dá resultado, é aquele que consegue capturar o que o cliente ou o consumidor quer. O que ele precisa. O que, qual é a dor daquela pessoa. E as pesquisas ajudam muito a fazer isso. A tirar opiniões isoladas, a tirar o eu acho bonito, você acha feio. E a gente pensar o que o cliente acha bonito, o que acha feio. Então, eu acho que sim, o marketing bem feito, ele dá mais resultado quando ele é mais baseado em dados. Agora, o marketing bem feito sempre foi mais baseado em dados. O que tem mudado agora, é que o mundo digital permite ter ainda mais dados. Então, eu consigo saber exatamente que horas você abre o seu aplicativo para pesquisar sobre uma roupa nova. Eu preciso saber exatamente quantas vezes você clicou num livro antes de comprá-lo. Eu consigo saber exatamente qual é o sabor de pizza que você mais compra e qual foi a última vez e o que mais você comprou junto. E esse nível de detalhe de informação que só o digital e a tecnologia trazem, trouxe uma outra camada de dados ao marketing que permite a gente conhecer o cliente com ainda mais profundidade. Tem gente que usa isso para encher o saco do cliente, né? Ah, eu sei que horas o Tramontino acorda, então eu vou mandar para ele uma notificação no celular dele bem nessa hora. Ah, que chato isso! Mas tem gente que usa isso para te ajudar. Para oferecer uma massagem só para quem ele está vendo que está dando sinais, por onde passa na internet, de que está fazendo buscas de coisas para relaxamento. Tem gente que manda uma promoção de uma viagem, para a gente estar dando sinais o tempo todo de que as férias estão chegando e de que está preocupado com a cotação do dólar e de que está interessado em esquiar. Quando a gente começa a pensar em viagem, vira um desespero, o tempo todo você tem que tomar cuidado e entrar na janela anônima, porque se você entrar uma vez pesquisando um voo, uma compra de passagem, você está perdido. Você vai pagar mais caro e vai ser bombardeado por informação. E quem vai casar, então? A primeira busca que você faz, serviço de casamento, a primeira busca que você faz, que dá a entender que você está esperando um bebê, meu Deus do céu, parece que você entra numa lista e vai ser perseguido por conteúdo daquele assunto. É, é. Eu já fui comprador de uma grande plataforma que vende livros usados. Mas cara, ela já me encheu tanto o saco com anúncio de livro. Deixa que eu compro os livros que eu quero. A gente acorda, Tramontina, aí pega o celular, está meio sonado ainda assim, vai desligar o alarme. Aí quando você olha, o seu e-mail já tem 200 e-mails de propaganda ali e você tem que limpar tudo aquilo lá. Aí você fala, puxa, como é que vai ser o dia hoje mesmo? Deixa eu ver como é que está a temperatura. Aí você vai tentar buscar como é que está a temperatura do dia. Primeira coisa que aparece é uma propaganda. Porque se a temperatura do dia é calor, já aparece uma propaganda ali para você de protetor solar. E aí você começa a fechar as coisas e de repente aparece na sua tela um negócio que finge que é um aviso de que acabou o seu espaço no celular. E aí você fica desesperado. Na verdade, não é um aviso, é uma propaganda disfarçada com aquele xizinho bem escondido. E você ainda meio sonado assim, acha finalmente aquele xizinho, mas tem um dedinho meio gordo. Aí você clicou sem querer naquele anúncio de roupa de judô e você nem luta nada. Vai ficar seis meses agora recebendo anúncio de roupa de judô. Esse aí é o marketing que o pessoal está fazendo, mas esse é o marketing que está deixando de funcionar. Tem cada vez menos resultado. Pois é, porque quando você fica incomodado, você como cliente ou como consumidor, fica incomodado com alguma coisa, você passa assim que o próximo passo é se irritar e em seguida recusar. É, você pega um ranço daquela marca, né? Pois é. É como se você estivesse num show de música lá, se divertindo, super animadão lá, no meio de um show de música, que você está lá relaxado, com a sua banda favorita, vem o camarada de terno e gravata, todo engomado, te entrega um panfleto, fala, vossa senhoria me concederia o beneplasto da sua atenção para comunicar o lançamento imobiliário do ano. Não é hora, nem lugar, não é o tom, não é... Você nem está procurando casa, você não está nada, tem nada a ver. Você fica com raiva daquela imobiliária. Você está me atrapalhando a vida. Eu vou para uma feira livre e a turma que distribui folheto de imobiliária fica perto do vendedor de pastel. Isto não é certo. O que a gente faz? A gente foge. Porque comer pastel no domingo de manhã é bom. Não é bom. Tomar uma garapa, como a gente diz no interior, o caldo de cana também é bom. Só queria dizer que o Big Mac tem menos calorias que tudo isso você falou. Eu sei, eu precisava falar, desculpa. Eu sei, mas é por isso que eu não tomo nenhum e nem outro. Mas é que a gente faz... Nessa altura do domingo de manhã, quando eu vou para a feira, eu já corri e comi fruta. Pronto. Viu? O que a gente faz? A gente foge. Mas vem cá, o pastel, eventualmente, um pastel, ele tem uma... Algumas vezes eu chego e falo assim, eu vou comer um sanduíche hoje. Eu vou ao McDonald's, comer um sanduíche. Para matar a saudade de um Big Mac. Só este. Só o Big Mac. Sabia, sabia. Aí mata a saudade. Porque tem alguns... Eu não como ovo. Porque eu sou um alto produtor de colesterol. Então eu dificilmente como ovo. Mas de vez em quando você tem que fritar um ovo. Eu frito bem o ovo. Aquele zoiudo fica bonito. Tostadinho, crocante por baixo e molinho por cima. Sou eu que frito o ovo na minha casa. Frito para todo mundo. Aí você tem que matar a vontade. Aí faz bem para a alma. Ou como, eventualmente, comer um sanduíche. Comer um chocolate. Tem momento que o chocolate faz um bem danado. Agora, vender, por exemplo, o chocolate que você vendeu, é mais desafiador vender chocolate caro? Ou é mais fácil vender chocolate mais barato? Olha, eu já vendi ferreiro rocher, kinder ovo, nutella, tic tac. Produtos gostosos. E que aqui no Brasil, realmente, tem um preço mais caro do que a média. Mas entrega uma qualidade também diferenciada. É verdade. Eu prefiro sempre vender produtos que têm um diferencial do que produto que é igual a todos os outros. Ou produtos que, assim, podia ser qualquer um e não faz diferença. Fui no supermercado comprar copinho de plástico para colocar do lado do bebedouro da praça. Que coisa assim. Cheguei lá e falei assim... Que coisa emocionante, hein? Qual copinho que você quer? Qualquer um. Uma barato. Claro. Isso aí é o marketing mais difícil de fazer. É um marketing... Olha, fazer marketing de commodity, né? De produto que não tem muito diferencial. É dureza. Agora, fazer marketing do único chocolate que tem mais leite, sem corante, sem conservante, no formato de um ovinho, com um brinquedinho dentro que você monta com o seu filho, que gera um momento especial e tal, ainda que seja mais caro, para o marqueteiro é uma tarefa menos difícil. Então, marca é você construir uma memória no coração do seu cliente de um diferencial seu. de algo que só você faz por ele que ninguém mais faz. O Flow News faz uma coisa pelos seus seguidores que ninguém mais faz igual, né, Tremontinha? Isso, sem dúvida alguma. Então, é muito mais fácil fazer marketing disso, ainda que custe um pouquinho mais caro, tenha algum sacrifício que você tenha que fazer. Aqui não custa nada mais caro, porque está tudo acessível. Mas ainda que tenha aqui alguma fricção aí no meio do caminho. Então, eu prefiro fazer marketing assim. O mundo hoje olha muito a alimentação, no caso, você trabalhou em várias empresas que produzem alimentos, né, de diferentes tipos. E o mundo olha muito, assim, a vida saudável, uma comida mais leve. Estas exigências tornam o trabalho do responsável pelo marketing das empresas mais difícil? Eu acho que é uma questão de responsabilidade, não de dificuldade, né? Então, não foi só a preocupação com o equilíbrio que mudou, né? Antigamente, a gente tinha marcas que usavam muito mais verbos no imperativo, falando compre isso, não esqueça disso. Ou comparações mais diretas, isso é o melhor de todos. Isso é melhor que aquele. Essas práticas, por exemplo, com o tempo, foram questionadas, falando, olha, veja bem, né? Vamos mais suave aí no discurso. Ou produtos que você compra que vem com 500 embalagens plásticas e volta. Também já tem todo um momento que a gente olha e fala, puxa, mas me dá uma sensação ruim de consumir isso. Parece que eu estou fazendo mal para o meio ambiente. A mesma coisa para produtos que têm muito açúcar, produtos que têm muita gordura, produtos que são muito exagerados. Agora, não é que esses produtos não têm mais espaço no mercado. O que eu vejo é uma geração nova que é mais consciente e que toma decisões com o equilíbrio mais em conta. A gente viveu gerações do refrigerante dietético. Diet tudo. Hoje em dia a gente tem uma nova geração de clientes mais jovem que está mais preocupado com o equilíbrio. Que sabe que tem uma bebida que eu estou tomando aqui que é cheia de açúcar, mas assim, vai tomar de vez em quando. Só que se eu tiver um estilo de vida mais ativo, é mais aceitável do que era para a geração anterior. Então, cabe ao marqueteiro entender o que os seus clientes querem hoje. Puxa, eu trabalho aqui numa empresa que faz balas. É puro açúcar. Bala é puro açúcar. Tem bala sem açúcar, mas a maioria dos balas normais é puro açúcar. Mas é uma balinha desse tamanho, assim. Para aquele momentinho que, assim, eu preciso de uma suquinha. Eu não vou comer um 3kg de pudim, 5kg de brigadeiro. Eu precisava só de uma balinha assim, porque eu preciso. Cabe ao marqueteiro falar isso. E não falar que é para você comer o pacote inteiro. E não falar que não tem açúcar, sendo que tem. E não falar coisas que distorcem. Então, o marqueteiro tem que entender a preocupação atual do seu cliente em endereçar isso. Mas este, vamos chamar assim, este consumidor mais cuidadoso, não sei, ou exigente, né? Ele vai consumir menos o produto, porque ele não quer o açúcar. Vai ser só de vez em quando. Este também é um outro desafio. É um desafio. É um desafio de entender quais ocasiões de consumo você tem agora. Ah, está consumindo menos balas de açúcar no mundo? A verdade é que não. Tem muito discurso de que estamos mais conscientes e mais saudabilidade. Mas se você pegar os números de faturamento das empresas desses setores, todas elas estão crescendo muito. Agora, a empresa que tem a sua bala com açúcar lançou a sua versão sem açúcar também. A empresa que fazia só açúcar lançou a sua versão adoçante também. A empresa que fazia só bolacha recheada lançou também a sua versão um biscoito de aveia também. E aí ela preenche todas as ocasiões de consumo. A empresa que tinha só refrigerante também tem água, também tem suco, também tem isotônico. E você entende que a sua missão, a razão de existir da sua empresa, não é vender açúcar. Mas é satisfazer clientes em diversas ocasiões de consumo e se amplia seu portfólio nisso. Olha só. Como é que a gente explica, João, o sucesso de marcas que publicamente mantém um desenho antigo? Antigo, ontem eu fui lembrado dos palitos Gina. Alguém falando assim, cadê a dona Gina? A Gina é a mesma há quantos anos? Cinquenta? Muitos. Sessenta? Setenta? Sei lá. E a fábrica não mudou a foto que está ali naquela caixinha pequenininha. É a mesma. Como é que se explica que algumas marcas continuam tendo uma aceitação tão grande, outras marcas continuam sendo líderes, mesmo com um desenho que ainda é antigo, com uma foto, uma imagem que é antiga e que hoje poderia ser muito melhor, fazer uma impressão digital, uma coisa ali com mais qualidade, mas não, fica lá no antigo. Se você me perguntasse assim, Tramontina, quando eu acho que uma marca precisa mudar, eu diria assim para você, nunca. Exceto quando ela tiver um problema, um problema grave. Existe uma beleza, uma fortaleza muito grande em você ter consistência, em você se apresentar para as pessoas sempre com o mesmo nome, sempre com um jeito conhecido, parecido, familiar. Você saber quem é. Uma seguradora que se apresenta para você sempre da mesma forma te passa confiança. Ela não é de um dia de um jeito, do outro dia de outro jeito. Você constrói uma relação que vai mais profundo. Ah, João, mas tem marcas que ao não mudar, fica com cheiro de naftalina. O negócio fica com a cara velha. Você não acha que elas deviam mudar? Se isso estiver causando um problema, estiver causando essa sensação de uma marca antiquada, que já não resolve mais os meus problemas, que já não me entende mais, que não me acompanhou, aí eu sugiro que essa marca evolua. Faça ajustes suaves. Faça uma harmonizaçãozinha facial. Faça um botoxzinho. Tire uma ruguinha. Sem chocar ninguém. Não vai chegar e, nossa, agora eu vou ter que explicar para todo mundo que isso aqui que está totalmente diferente do que era antes, é aquela mesma marca que você tinha antes. Aí não. Então, cabe às marcas entender. Eu vou preservar o meu legado, mas eu vou me atualizar junto com o meu cliente. Hoje você gosta de funk? Eu vou mostrar que a minha marca, que te acompanhou desde sempre, também gosta de funk. Vou mostrar que ela não ficou presa no passado. Mas eu vou mostrar que ela continua sendo a mesma. Eu não quero te deixar nenhuma dúvida. Imagina um restaurante que vai lá e muda o seu logotipo, muda o seu nome da sua marca. Acabou de perder todos os clientes no aplicativo do delivery lá. Se alguém for lá comprar, não vai achar mais. É tão óbvio quanto isso. Eu vou chegar no supermercado na gôndola do papel higiênico, aquele que eu sempre comprava, agora está com outra cara, outra cor, outro nome, outro... Quebrou. É como eu chegar para você na semana que vem e falar o prazer, meu nome é Rodolfo. Só olhar para mim. Olha o que está acontecendo. O que aconteceu. Então, a consistência é muito importante. Porque a gente não absorve, sabe, Targontina? Assim, a gente se falou algumas vezes. Você pegou algumas coisas de mim. Algumas coisas. Se eu falar com você todos os dias, você vai pegar mais coisas. Mas você não vai pegar tudo. A gente é impactado por 5 mil anúncios por dia. Se eu te perguntar aqui, me fala o nome de 7 sabonetes. Tenho quase certeza que você não vai conseguir me falar 7 marcas de pilha, 7 marcas de lâmpada, 7 marcas de carro. A gente é muito limitado no que a gente consegue absorver. E aí, como é que você sai dessa sinuca de bico? Sendo consistente. Falando sempre igual. Sempre a mesma coisa. Vejo um desafio aí, sei lá, as marcas de aposta hoje em dia. Eu olho para o estádio de futebol, vejo 8 marcas de aposta ali. Um programa esportivo é patrocinado hoje por 5, 6. Tudo parecido. Um jogo, num jogo de futebol, você vê ali numa sequência de 2 minutos de anúncio. Tem 3, 4 anúncios diferentes. E dentro do estádio tem lá um monte de placa. Em cada camisa de time tem uma. Tudo com nome, tudo parecido. Eu falo, como que essas marcas vão conseguir? Aí eu vou falar mal do Palito Gina, que há 50 anos tem a mesma embalagem. Pelo contrário. Eu falei do Palito Gina contigo, eu estou me lembrando agora do Sonho de Valsa. Sonho de Valsa é muito parecido. O Sonho de Valsa é exatamente a mesma coisa, a mesma embalagem. Ele mudou um pouquinho agora. Mudou, era um bombonzinho torcido, virou um vilopinho. Agora ele está colado ali, né? Mas ele é fundamentalmente a mesma coisa. Eu trabalhei com o Vicky Vaporub. Muito parecido há muitos anos. Minâncora. Trabalhei com o Hipogloss também. Muito parecido há muitos anos. Isso eu acho que é um benefício. Tem vários produtos que são assim. Tem produtos que estão há mais de 50 anos com a gente. E você olha e fala, eu sei. Eu confio. Eu gosto. Ele se atualizou. Mas é aquela lá. A essência está lá. Eu sei quem é. Eu queria que você me falasse sobre artista e influenciador. Influenciador é o cara da hora. O influenciador fala o que quer, fala o que não quer, fala o que quiser. E tem um monte de gente que acompanha. E tem o artista. Os mais conhecidos, os menos conhecidos. Mas de maneira geral, campanhas são feitas, muitas campanhas são feitas com os artistas muito conhecidos. com gente que a hora que o cidadão bate o olho, uau. Qual é o peso deles para vender produto? Boa. Tem um monte de marca que contrata, né? Seja um artista, um influenciador, um formador de opinião. Um garoto propaganda para apresentar o seu produto. E aí chega para essa personalidade e fala assim, olha, eu vendo aqui um pastel de carne na feira, segura o meu pastel de carne, aponte para ele sorrindo e nós vamos vender muito mais. É verdade que você usar uma pessoa conhecida em uma publicidade sua aumenta a chance de ela chamar atenção. Mas também é verdade que você fazer isso aumenta a chance de a pessoa lembrar mais da pessoa conhecida do que do seu produto. Também é verdade que se amanhã aquela pessoa conhecida fizer uma grande bobagem, o seu produto vai estar associado com essa grande bobagem que essa pessoa fez. Então tem prós e contras. Eu acho que usar artistas, personalidades, celebridades para sua campanha é um excelente complemento. Essa é uma opinião pessoal. Então você tem que fazer a sua marca ser conhecida, ser entendida, para que ela veio ao mundo, o que ela faz por mim. E olha que coincidência. Tem aqui uma pessoa famosa, conhecida, que tem lá o seu grupo de seguidores, que fala exatamente sobre esse assunto. Que gosta do meu produto verdadeiramente, autenticamente. E ela tem muitos seguidores que são parecidos com as pessoas que são os meus clientes. Quer saber? Vou pedir ajuda para essa pessoa, para ela falar com o seu público a mesma coisa que eu falo aqui. E vai ser uma coisa autêntica, natural, orgânica, verdadeira. Isso eu acho que tem tudo a ver. Agora, eu vou pedir aqui para uma pessoa que é vegana para falar do meu pastel de carne. É uma mentira. E o Roberto Carlos vendeu do carne? Você viu? Ah, Roberto Carlos que não come carne foi lá vender carne, rapaz. Aí causa um barulho. Causa um barulho, mas também essa desconfiança... Positivo e negativo. Essa desconfiança ficou muito clara. E as pessoas, as revistas, os jornais comentavam que... Ué, mas o Roberto Carlos, ao que se saiba, não come carne. Pois é. Eu não tenho certeza o quanto ele comia, não comia, mas que gerou um questionamento. Gerou um questionamento. Não sei se para a marca foi bom ou foi ruim. E os influenciadores? Os influenciadores entraram no mercado de uma forma avassaladora. Foram colocados no Big Brother, entraram dois, três anos para cá no Big Brother. Influenciadores passaram a participar, serem convidados e participaram. Mexeram com o mercado, mexem com a população e fazem um monte de coisa. Inclusive anúncio. Influenciador hoje tem mais peso ou pode ajudar a vender mais do que o próprio artista? Sabe que, assim, eu não vejo tanta diferença entre artista e influenciador. De certa forma, a pessoa que tem um canal no YouTube e que consegue ter muitos seguidores, essa é a sua arte. Tá. Então, são pessoas que fazem algo, são conhecidas por isso e tem um público que admira aquilo. Eu acho que o X da questão está em qual é a capacidade dessa pessoa mobilizar o seu público sobre aquilo que eu vendo. Um exemplo. Ah, vamos dizer aqui que eu vendo cortina. E aí eu gosto muito de um humorista de stand-up aqui. Eu gosto, por exemplo, tá? Eu pessoalmente sou fã de vários. Eu sigo, assisto. E eu adoro ter um humorista aqui. E aí eu vou lá e contrato o humorista para falar da minha cortina, que é uma cortina que tem uma tecnologia inovadora e que tem vários... Tem uma qualidade do tecido e tal. Que credibilidade um humorista tem para falar da qualidade de uma cortina? Vai parecer que ele está tirando sarro da cortina. Será que essa é a melhor pessoa? Será que a capacidade dele de mobilizar o público dele sobre cortina realmente é alto? Será que nós temos capacidade de mobilizar o nosso público falando de cortina? Será? Agora, eu pegar um influenciador que fala sobre dicas de finanças e usá-lo para complementar o meu plano de divulgação aqui do meu aplicativo de investimentos? Puxa, aí tem um encaixe muito interessante. Então, a pergunta é, quem tem capacidade de mobilizar um público sobre aquilo que você oferece que pode complementar o seu plano de divulgação? Busque essas pessoas. É muito comum a gente ver produtos e marcas que chamam pessoas que eles acham que tem a ver. Vamos fazer um teste primeiro? Posto uma sequência de stories aqui sobre isso aqui que a gente vende. Vamos ver como o seu público reage. Estou vendo que você tem aí, você, uma mulher que fala de estilo de vida e você tem um público muito bacana. Fala aqui do meu, da minha maquiagem. Vamos ver como o público reage. Talvez o público fale, nossa, que legal, adorei. E tem o público que fala, não. Na verdade, eu gosto muito mais de ouvir você falar sobre viagem. Quando você fala de maquiagem, para mim, não tem nada a ver. Então, vamos testar, né? A coisa funciona quando ela é verdadeira, quando ela é autêntica, quando tem a ver. Se não, fica assim, ah, pagaram, né? Estou vendo aqui essa propaganda, então. Eu vou até lembrar mais dessa marca. Eu vou até ouvir o que estão falando. Eu vou até me informar sobre isso. Mas é um vínculo mais raso. E é isso que eu estou querendo evitar. Sei. E agora, quando a empresa entra numa crise, hein? Aí chama o marketing para limpar a barra. A empresa tem uma crise porque um produto, encontrar um produto com um problema, virou um escândalo porque o produto estava contaminado. Uma pessoa qualquer pegou o produto lá. De vez em quando tem isso, né? Com o refrigerante. A pessoa faz uma foto da garrafa do refrigerante. Que nem sabemos se é verdadeira. Não sabemos se aquilo, como é que aquilo foi parar. Mas o fato é que as pessoas pegam e hoje elas não pensam duas vezes, não. Fotografam, publicam. E, eventualmente, isso pode provocar um dano enorme naquela marca. Pode. Aí é o marketing quem é chamado para segurar a onda e dar um jeito na crise. Tem empresas que é a área de marketing, tem empresas que é a área de comunicação, tem empresas que essas duas áreas ficam juntas. Mas sempre tem alguém por trás de uma grande marca que segura esse rojão. Tem agências especializadas nisso também, assessorias de imprensa, agências de gestão de reputação. A gestão de crise é uma disciplina que tem teoria, tem começo, meio e fim. Tem manual de como sair dessa. E, hoje em dia, é sim possível você conseguir ter mais controle sobre isso. Então, você consegue saber qual é o tamanho do barulho. Você consegue varrer as redes sociais e entender quantas pessoas estão falando sobre isso. Você consegue saber qual o perfil das pessoas que estão falando sobre isso. Se o sentimento das mensagens é mais negativo ou mais positivo. Se o volume está crescendo ou já está diminuindo. Onde esse barulho começou e quem está multiplicando é numa região do Brasil, é num canal de comunicação, é nesse tipo de público. E você consegue mapear, hoje em dia, tudo isso. E dá-lhe o marketing, a área de comunicações, as agências trabalharem para conseguir segurar isso. Que, muitas vezes, é simplesmente algo que nem verdadeiro é. Puxa, saiu aqui uma notícia de que esse produto vai sair do mercado. Saiu uma notícia de que alguém comeu um produto vencido e passou mal. Saiu uma notícia de que isso aqui agora tem um estudo, sei lá onde, de que faz mal. Saiu uma notícia de que o pessoal está perdendo dinheiro nesse investimento. Será que é? Será que não é? Até resolver, é um trabalhão. Em geral, diria que, assim, duas, três semanas é o prazo que esse tsunami demora para passar. Tem empresa que sabe lidar melhor com isso, entende que é passageiro, entende que você consegue ter um certo nível de controle. Tem empresa que nunca viu isso acontecer e, quando acontece a primeira vez, toma um susto, desespera, bota todo mundo para correr. Eu acho que é uma questão de tempo para todo mundo ter a sua primeira vez. Então, se prepara aí, hein, você que está ouvindo a gente. Que um dia vai acontecer. Agora, com as redes sociais, cara, o risco é muito maior. É maior. Porque é muito mais rápido, é mais visível. O estrago pode acontecer assim, hein. Você vai comprar uma caixa de um alimento qualquer no supermercado. E aí a pessoa chega em casa e fala, tem esse problema, ou me causou esse problema. Mas você não sabe se o problema está no produto, na sua fabricação, foi no transporte, foi no armazenamento, se foi nas geladeiras do supermercado, se foi com a pessoa que trouxe o produto para casa e não tomou os cuidados. Você não sabe de nada disso. Só que, se a pessoa fizer uma publicação, ela pode provocar um estrago danado na marca. E cabe à empresa ser transparente, ser rápida, ser responsável e olhar para essa situação com sempre um olhar de eu estou interessada nisso, eu me importo com isso, eu quero resolver isso. Agora, você sabe, Tramontina, que eu acho que isso que você falou que tem mais risco, para mim é mais bom do que ruim. Antigamente, talvez tivesse uma pessoa lá numa cidade vizinha falando muito mal do seu produto e você não fazia a menor ideia disso. Talvez inventaram um boato lá de que todo mundo que usa lá a sua lente de contato tem problema depois na vista e isso faz um mal lascado para a sua marca e você nunca ouviu falar. Agora você consegue saber muito mais. E se, por um lado, alguém consegue postar uma experiência ruim que teve e viralizar, alguém também consegue postar uma experiência boa que teve e viralizar. Alguém consegue filmar um dia que estava pegando lá uma companhia aérea e o piloto do avião, como eu já vi acontecer, filmei e postei, cantou parabéns para você com um avião lotado no microfone por uma passageira de 10 anos de idade que estava fazendo naquele dia aniversário, mas também comemorando a sua última sessão de quimioterapia e indo viajar para conhecer o mar pela primeira vez. Olha que lindo! Eu filmei, postei, parabéns a galera lá da companhia aérea azul por este dia, por este momento, que foi muito legal e fiz um bem à marca. Então a marca está mais exposta. Quem tem que ter medo? Quem tem mais telhado de vidro, quem faz mais coisa errada, quem tem mais culpa no cartório. Mas quem tem mais coisa boa, eu acho que tem mais benefício do que problema essa situação toda. Antigamente, quando surgiu algum tipo de problema, muitas vezes a empresa tentava empurrar para debaixo do tapete. Antigamente era muito comum, se escondia com muita clareza. Hoje você vê as empresas encarando mais. ou encarando, pelo menos as grandes encaram de uma outra maneira, quando tem algum tipo de problema. Mas ainda tem coisas do tipo cobrir a marca com um pano, um acidente, uma coisa... Ainda a gente encontra isso, algumas vezes, inclusive em empresas de aviação, que tem acidente, alguma coisa, eles vão lá e jogam uma espuma em cima do prefixo da aeronave ou da marca da aeronave, como se fosse possível, se escondeu, o que é um equívoco, uma bobagem sem tamanho. Eu acho que ninguém gosta de ver ali a sua marca, o seu produto, o seu filho, numa situação que, puxa, uma fatalidade ou um erro, ou uma situação que não representa a maioria dos casos. Então, tem gente que tenta ir lá e vamos fazer de tudo para que o mínimo de pessoas saiba disso daqui. Mas eu vejo uma tendência do outro lado, o Tramontino acontecendo, da autenticidade, da verdade, da transparência crescer muito. Vejo muito mais, hoje em dia, empresas pedindo desculpas, coisas que no passado eu não via. Vejo muito mais marcas assumindo erros, vejo muito mais produtos admitindo problemas que no passado a gente não via. E sabe por que elas estão fazendo isso? Não é porque a internet exigiu, não é porque elas estão recebendo mais multas, não é porque elas estão sendo mais autuadas, mas é porque isso está trazendo um resultado melhor. Sim. A gente prefere se relacionar com pessoas do que com coisas. Então, quando eu vejo uma marca chegar para mim e falar assim, viu, deixa eu te falar, cara, esse meu remédio aqui, se você tomar, vai dar um efeito colateral que você vai ficar meio fedorento. Mas deixa eu te falar, você vai emagrecer para caramba. E eu assumo o efeito colateral, é uma coisa que eu não via muitas marcas fazerem no passado. Deixa eu te falar, essa minha roupa aqui, ela dá uma coceirinha assim na canela, mas ela tem um caimento que você nunca viu na sua vida. O meu sinal de internet, na sua casa é uma porcaria, mas no seu trabalho ele é o melhor de todos, eu sei que você usa para trabalhar. Eu vejo muito mais marca fazendo isso, eu acho que é uma tendência de ser mais humano, ser mais real, de assumir mais aquilo que sabe que não é perfeito, porque ninguém é perfeito, e com isso gerar uma identificação com o seu público, que também não é perfeito, eu também não sou. Eu também não sou todo dia engomadinho, não, e a marca também não é, e a hora que ela assume isso, parece que ela desce do salto, fica do meu nível e ela conquista mais o meu coração. Essa molecada que chega aí, geração Z, é muito ligada nisso, tem um radar muito ligado. Quem está começando a fazer isso? As marcas que tem o público jovem como seu principal público. A marca que tem ainda lá, o público mais sênior, ainda não tem essa pressa toda de fazer isso, mas quem fala que o público jovem já está mudando. Já você ficou no mercado ligado a grandes empresas na área de marketing por quanto tempo? 25 anos. 25 anos. E aí você se cansou e decidiu pegar o boneco e falar tchau. Eu não me cansei. Você se cansou desta relação profissional? Não. Eu gostava muito das empresas que eu trabalhei, eu seguiria trabalhando nesse mercado, eu via muito propósito e muita coisa legal lá. Óbvio que não é fácil. Óbvio que tinha dias que eu odiava ir trabalhar. Óbvio que tinha dias que eu faria de tudo para não estar mais lá. mas o que eu realmente gostava de fazer lá não era simplesmente fazer campanhas e obedecer ordens, é que todo mundo obedece ordens, mas aquilo que mais me motivava era fazer a diferença na vida de alguém, do cliente, do funcionário que trabalhava com aquilo lá. E com o tempo eu fui descobrindo que eu tenho outras formas de fazer isso também. Sim. Dando aulas, dando palestras, escrevendo livros. E eu me cantei com essa outra forma de causar um impacto. Então, a razão de eu ter saído não foi porque eu cansei, mas foi porque eu descobri uma outra forma de causar impacto na vida dessas pessoas. E aí, você trouxe aqui para mim os dois livros que você lançou. Um deles é Desmarketize-se. Você está negando o marketing aqui? É. O que é isso? Você está falando não, eu estou fazendo de forma diferente, mas o Desmarketize-se, eu estou olhando e ainda não abri o livro. Sei que você fez uma dedicatória aqui para mim. Entra na montinha, marketing é servir. É. Abraço, João Branco. O que é o Desmarketize-se? Pois é, que curioso, o marqueteiro falando para desmarketizar, mas é isso mesmo que eu quero provocar nas pessoas. O novo marketing não parece marketing. Então, se para você marketing é você encher o saco do seu cliente, vencer pela insistência, cobrar mais caro do que vale, você ficar falando que o seu produto é uma coisa que ele não é, se para você marketing é isso, então faça menos marketing. esse marketing aí está dando cada vez menos resultados, o novo marketing, ele não parece marketing, parece serviço, parece amor ao próximo, parece ajuda de uma marca que entende que a pessoa só vem na sua loja, não é para comprar um produto, mas é porque ela precisa de uma ajuda. Do outro lado do balcão, do site, do aplicativo, tem um ser humano que só está entrando lá, não é porque está com o tempo vago, porque achou sua propaganda bonita, porque o preço está baixo, é só está entrando lá porque precisa de uma ajuda para resolver alguma coisa na sua vida, para ficar um pouquinho mais fácil, mais gostosa, mais bonita, mais prática, com menos dor, ela fala, alguma marca, pelo amor de Deus, me ajuda, e a marca que vai lá e ajuda essa pessoa, oferecendo um serviço adequado para ela, ou até mesmo dizendo, eu não sou a melhor opção para você, essa outra marca aqui do mercado vai te atender melhor nessa situação, acabou de ganhar um crédito muito grande com esse cliente, esse é o novo marketing. E você tem um outro livro, o teu outro livro é De Propósito, coloque a intenção certa do seu trabalho e preenche a sua rotina de satisfação e significado, e aí você fala assim, trabalhar não é um mal necessário, tem muita gente que acha que trabalhar é a razão de viver, eu sempre considerei que o trabalho era uma forma de eu conseguir pagar minhas contas, realizar alguns prazeres, poder viver com a minha família, o trabalho era uma forma de chegar a determinados propósitos, determinados objetivos. Agora, você acha que as pessoas hoje ainda conseguem considerar que o trabalho não é o fim em si? Essa aí é uma belíssima discussão aqui, Tremontina, veja, eu fui marqueteiro, eu sou ainda, profissão de marketing tem uma das piores reputações do Brasil. Fiz uma pesquisa, publiquei no segundo livro o que as pessoas acham de quem trabalha com marketing, e eu diria que assim, políticos têm uma reputação ainda pior, mas dentre todas as outras profissões, foi difícil achar uma profissão que tem uma reputação pior do que a de um marqueteiro. E eu coloquei no bolo vendedor de carro usado, coloquei feirante, professor, coloquei advogado, coloquei motorista de aplicativo, coloquei também bombeiro, médico, eu quis comparar a reputação de todas elas e o marqueteiro ficou ali entre as piores. E olha que curioso, até o marqueteiro de batata frita conseguia ver muito propósito no seu trabalho ao lembrar que tem milhões de pessoas que precisam do que eu faço, ao lembrar que eu posso deixar aquela batatinha frita um pouquinho melhor e ao lembrar que eu tenho a oportunidade de servir o outro com amor, com excelência, dando o meu melhor, porque eu estou fazendo algo que eu descobri que eu sei fazer bem e tem alguém que precisa disso. E aí, se isso vale até para um marqueteiro de batata frita, eu quis fazer um livro para mostrar que para todas as profissões, eu preciso de jornalista, eu preciso de cantora, eu preciso de advogado, eu preciso de médica, eu preciso de juiz, eu preciso de vereador, eu preciso de alguém que limpe o estúdio, eu preciso de alguém que instale a lâmpada, alguém que teste o ar-condicionado, eu preciso de alguém que faça um cenário bonito, eu preciso do seu trabalho e é possível você dar propósito a esse lugar onde você passa metade da sua vida, que é o que você chama de profissão, lembrando que o que você está ali para fazer é servir o outro, ser útil para o outro com aquilo que você sabe fazer bem feito. E eu espero que você seja muito bem remunerado por isso, mas que você não vá para o trabalho considerando que ele é apenas um lugar onde você vai trocar tarefas feitas por salário pago. Lembre que é lá que você mais vai ter oportunidade de impactar a vida. Quando eu lembro, Tramontina, do Pelé, Pelé já se foi, mas a gente lembra do Pelé fazendo o que? Bols. Trabalhando? Trabalhando. Quando eu lembro do Jô Soares, eu lembro do Jô Soares fazendo o que? Uma entrevista, rindo, trabalhando, nos programas dele. O seu trabalho é o lugar onde mais você vai impactar a vida de mais pessoas. Não, João, mas e a minha família? Sua família, você realmente tem um impacto muito profundo, mas é pouquinha, gente. Agora, se você quer deixar um legado, se você quer deixar memórias, se você quer tocar a vida de muita gente, você tentar fazer isso nas horas vagas, está lascado porque não dá tempo. Faz nas horas pagas, porque é no seu trabalho que você vai tocar a vida de tanta gente. Pensa quanta gente te assiste, Tramontina. Pensa quanta gente, você que está assistindo a gente, lê os seus e-mails, quanta gente recebe o que você faz, quanta gente recebe aquele cupcake que você produz, quanta gente deita naquela cama que você apertou o parafuso, quanta gente passa no seu consultório, no seu escritório, recebe os seus conselhos. Olha que oportunidade que você tem de impactar a vida de tanta gente. Então, transforma o seu trabalho em parte da sua missão, é para isso que serve esse livro. Agora, tem gente que tem dificuldade em se manter em determinados lugares, né? A pessoa tem uma necessidade de sempre estar experimentando coisas diferentes e aí o processo fica meio no tranco porque ele fica um pouco numa empresa, ele vai para uma outra empresa e aparentemente essas pessoas nunca estão exatamente satisfeitas, né? Aí fica difícil encontrar este caminho da satisfação, da realização pessoal no trabalho, se ao mesmo tempo ela está fazendo uma coisa aqui, mas está pensando numa outra lá. Eu acho que a causa de a gente ter uma relação com o trabalho tão difícil, de a gente odiar a maior parte do tempo que a gente faz e de a gente se despedir do chefe no final do ano falando, ó, vou apostar na mega cena da virada, se eu ganhar nem volto aqui, viu? E tem muito que faz, tem muita gente que faz assim, tem gente que faz isso. Eu ouvi muito. Eu acho que a causa disso é justamente a definição errada do que deixa a gente satisfeito no trabalho. Você me falou, João, tem muita gente insatisfeita no trabalho, então deixa eu te perguntar, o que te traria satisfação no trabalho? Tem gente que fala assim, ah, pra mim a satisfação é eu queria ganhar um bilhão de reais. Será? Será que se você ganhasse um bilhão de reais e ficasse o dia inteiro deitado na cama, era isso que você queria mesmo pra vida? Eu acho que se eu ganhasse um bilhão de reais eu ia querer dar uma volta ao mundo, ia querer conhecer um monte de lugares, mas depois de um tempo eu ia querer voltar a me sentir útil, produtivo, fazendo uma diferença pra alguém, eu ia arrumar ou o mesmo trabalho ou outro trabalho que tivesse mais a ver com aquilo que eu percebo que eu sei fazer bem e que é aquilo que a outra pessoa precisa. Então, qual é o sucesso pra você? Qual é a razão da sua satisfação? O que te satisfaz? Se você tá batendo de porta em porta, talvez esteja com a definição errada do que realmente traz satisfação. Ou, você ainda não achou o lugar onde aquilo que você tem de talento é colocado em prática. Porque a hora que você senta num piano e você percebe que você tem um dom, um talento, uma habilidade de tocar piano, a hora que você começa a aprender a tocar piano e você percebe que você tem mais facilidade do que a média, a hora que o pessoal começa a elogiar você tocar piano, a hora que você percebe que quando você toca piano alguém fica com o olho cheio de lágrima, emocionado, você fala assim, tô satisfeito, é aqui mesmo que eu devia estar. Existe algo que mexe muito com a gente que dá um sentido maior quando a gente alivia a dor de alguém, quando a gente preenche a necessidade de alguém, quando a gente serve batatinha frita pra quem tava precisando, quando a gente entrega notícia pra quem tava desinformado, quando a gente dá a receita de remédio certo pra quem tá com aquela dor que vai aliviar, a gente fala, era isso que eu devia ter feito hoje. Faria até por um pouquinho menos do que eu tô ganhando hoje, mas eu queria ganhar mais, mas eu faria até por isso. então pense bem, o que que tá te fazendo insatisfeito? Será que você tá definindo certo o sucesso? Ou será que é só porque você ainda não achou o seu piero? Você deixou o marketing, né? Mas o marketing faz parte da sua vida e o marketing é o ponto de partida pra tudo o que você faz, inclusive pra essa guinada, porque agora, quando você passa a falar pras pessoas sobre o trabalho, a realização, o sucesso, o estar bem, você deu uma guinada na tua vida, né? Tem o meu marketing. Claro que tem o teu marketing. Claro que tem o teu marketing. Mas você passou a tratar de outros conceitos, de outras coisas ligadas à vida das pessoas. É. Você virou meio coach. Eu não tenho problema com a palavra coach, assim como tem problema com a palavra marqueteiro. Começamos o programa falando de marqueteiro. Mas eu não tenho uma formação técnica em técnicas de coach, nem mesmo em terapia, nem em técnicas de psicologia. Eu não tenho. Eu sou só um curioso que já ajudou muita gente a vender muita coisa, que passou por um processo de pensar bem sobre o seu trabalho, que conseguiu se resolver mesmo tendo uma profissão muito questionada pelas pessoas, que encontrou propósito até na venda de chocolate, de biscoito, de escova de dente, de batata frita. E que percebeu que todo mundo pode ter essa mesma resolução para a sua vida, de colocar mais sentido em metade da sua vida se tiver uma nova relação com o seu trabalho. Então o que eu faço hoje é só contar para todo mundo o que aconteceu comigo aí. Não é um livro que tem rimas ricas. Não é um livro que tem técnicas que vocês provavelmente aprenderam na faculdade que eu não tive. parece que você está conversando comigo ali assim como eu tento fazer aqui. Agora, enquanto tiver gente que queira me escutar, eu vou conseguir dar aulas, fazer minhas palestras, Você dá aula, você faz palestras, você tem curso. Eu tenho uma imersão que você pode passar comigo um fim de semana aprendendo sobre marketing com propósito. Acesse lá meu Instagram, gente, arroba fala João Branco, vocês vão ver tudo que eu faço. Tem os livros, eu tenho meu canal no YouTube, eu dou minhas aulinhas de marketing também, tudo gratuito. E o podcast onde eu já estive. teve podcast, em breve vai pro ar, nós gravamos já, e santa correria. Santa correria. É sobre família e trabalho. Olha só. Então eu estou tentando levar para cada vez mais pessoas, isso que de alguma forma me aliviou também, entendendo que esse talvez seja o meu piano hoje. Não sei se vai ser pra sempre. Quando você fala assim, João, você deu uma guinada na sua vida, o que que é dar uma guinada, né? é você fazer o quê? É um movimento que vai em direção a quê? Pra mim, eu acho que o melhor movimento que você pode fazer é em direção a um lugar onde você percebe que aquilo que você tem de talentos está sendo mais colocado em prática e está impactando mais gente. Então você quer empurrar sua carreira pra algum lugar, não é necessariamente pra um lugar que te pagam mais, é pra um lugar onde você se sente mais útil, pra um lugar onde você sente que aquilo que você faz faz mais diferença. Provavelmente você vai ser mais remunerado por isso também, mas não necessariamente. Porque é muito diferente o que as pessoas pagam por aí, né? Às vezes eu vou pagar por uma cirurgia pra tirar um tumor no meu cérebro e tem gente que acha caro pagar 5 mil reais por isso. Agora tem gente que acha barato pagar 5 mil reais pra ter um autógrafo na camisa do futebol do jogador. E aí? Nossa percepção de valor é muito diferente, né? O que eu tô em busca é de um lugar que vai me permitir chegar lá com 90 anos de idade, Tramontina, olhando pra trás, falar assim, o que eu fiz com esse presentão que Deus me deu chamado vida? Fiquei metade da vida vendendo produto? Não. Fiquei metade da vida fazendo uma coisa que as pessoas precisavam que fosse feita. Eu percebi que eu podia fazer isso com a intenção de servir, de amar e eu dei o meu melhor. É isso que eu quero gastar metade da minha vida fazendo. e hoje fazendo isso olhando para o futuro do marketing como você acha que vai ser? Pra onde vai o marketing? Faça a menor ideia. E não quero nem saber eu não tô preocupado com isso eu não vou queimar meus neurônios pensando nisso. Eu me pergunto sabe? Uns três anos atrás eu me perguntava isso eu falo você sabe que daqui cinco anos eu não faço ideia se ainda vai existir diretor de marketing ou se vai estar um robô e o pessoal achava uma loucura hoje a gente olha inteligência artificial e eu tô com essa dúvida mais do que nunca eu tenho uma certeza o marketing vai pra onde o consumidor vai então você quer uma dica aí você que vende alguma coisa você que trabalha com marketing ou você que simplesmente tem cliente pra onde vai o seu marketing? Quer uma dica? Pega o celular do seu filho e fuça um pouquinho qual a autorização dele? Olha lá que aplicativos que tá instalando que forma de pagamento que eles tão usando como que eles tão se comunicando olha tá usando emoji olha agora parou agora tá usando figurinha olha parou agora tá fazendo isso tá fazendo aquilo olha agora ele pede tudo no delivery agora é tudo num aplicativo só agora tá separado agora tá junto agora ele acha isso caro agora acha isso barato agora acha isso bonito agora acha isso feio pra onde o consumidor vai? é pra lá que o marketing vai ele tá querendo uma coisa mais humana? o marketing vai ficar mais humano tá querendo uma coisa mais prática? o marketing vai ficar mais prático tá querendo uma coisa mais verdadeira? o marketing vai ficar mais verdadeiro e que papel vai ter inteligência artificial nisso? a inteligência artificial vai primeiro automatizar tudo que é automatizável então puxa as pessoas tão querendo mensagens personalizadas o Tramontina prefere receber uma mensagem no whatsapp dele escrito assim olá Tramontina e não olá prezado senhor então ele prefere receber isso cara mas dá um trabalho personalizar a mensagem tem que escrever uma por uma na mão não peraí 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 agora tem um robozinho aqui que consegue fazer tudo assim ó automatizou tudo mais do que isso o robozinho consegue saber quem tá fazendo aniversário quem tem filho quem é coritiano consegue saber quem gosta de usar camisa cinza consegue saber quantas vezes você foi à igreja no último mês consegue saber é que lugares do planeta você já conheceu e aí ele vai pegar tudo isso e vai criar uma mensagem ultra personalizada com coisas que parece que ele adivinhou que você gosta não é que adivinhou é a inteligência artificial que tá sendo utilizada pra deixar a sua vida ainda mais legal né então você olha e fala parece que essa parece que essa pizzaria aqui adivinha que hora que eu tenho fome não é sabe que hora que você abre o aplicativo então a inteligência artificial vai vir pra primeiro suprir a automatização daquilo que é feito por um robô segundo fazer esse trabalho de que a gente não consegue manualmente fazer hoje que dá muito trabalho um trabalho que você precisaria de milhares de estagiários pra fazer a inteligência artificial vem aí agora o que a inteligência artificial nunca será capaz de fazer aquilo que só um humano consegue fazer então se quer fazer marketing do jeito que nenhum robô jamais será capaz de fazer faça marketing como um humano que entende a dor do seu cliente que fala com ele do jeito que só uma pessoa conseguiria falar e que mostra que você se importa com ele porque como tá escrito nessa caixinha aí a parte de dentro tem uma frase impressa aí na parte de cima tá escrito a melhor estratégia do marketing é você se importar com o seu cliente a melhor estratégia de marketing é você se importar com o seu cliente não é você sair imprimindo logotipo por aí não é você ficar fazendo a conta do custo por clique do lead do CAC do isso do aquilo tudo isso é importante mas a melhor estratégia é você ser um ser humano que tem coração e falar peraí essa pessoa que entrou na minha loja agora é isso que ela precisa a pessoa que entrou na minha aeronave a pessoa que entrou no meu carro a pessoa que acessou o meu site é isso aqui que ela tá precisando eu vou mostrar que eu me importo com isso tenho certeza que você vai vender como nunca João muito obrigado pela aula muito obrigado pelas informações muito obrigado por esta por esta por todo esse conhecimento oferecido pra todos nós aqui pela tua experiência de vida e boa sorte desejar boa sorte é uma coisa meio padrão boa sorte que dê tudo certo você é um tremendo cara de sucesso vai fazer mais sucesso ainda com tanta coisa que você tá fazendo aí lá na frente pode até mudar de novo né por que não por que não vai que eu descubro um outro piano assim como você descobriu aqui um piano novo também tô aqui fazendo podcast coisa que eu nunca fiz na vida nunca fiz rádio na vida e passo a fazer podcast e dois programas de uma vez só olha aí que legal olha só sou seu fã viu muito obrigado pelo convite foi um prazer obrigado a você pela presença poxa você é tão conhecido e tão importante no mercado do marketing e trouxe aqui sua experiência e suas histórias aqui pra gente muito obrigado valeu valeu pessoal grande abraço até a próxima até tchau gente se inscrevam no canal compartilhem falem com os amigos mandem mensagens nós nos encontramos no próximo programa tchau tchau